E aí, pessoal, estamos aqui de volta com mais uma aula do Gobem para o estudo orientado de vocês aí na escola. E nós vamos continuar trabalhando aquele material que foi para a escola do Redação Nota 1000 do mês de abril, tá bom? Então, vocês vão pegar o material aí e vocês vão observar que tem um conteúdo específico lá sobre os articuladores, elementos articuladores do texto. Então, a nossa aula é sobre isso. O que é isso, professora? São coisas fundamentais, umas palavrinhas que você vai aprender, vai entender melhor. E são aqueles elementos que vão garantir a nota máxima na competência 4. Lembra quando a gente falou das 5 competências? Então, falei para vocês que a gente ia aprender tudo que valoriza e faz a nossa nota atingir o máximo do nosso potencial em cada uma das competências. A aula de hoje é muito importante para a competência 4. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre os elementos articuladores que eles trazem fluência, eles trazem clareza para o texto, eles trazem coesão e coerência. Sabe aquele texto que ele é fácil de ler, que ele é claro? Você lê e fala, nossa, que texto bom, esse texto é fácil, esse texto é simples. Na verdade, a pessoa que escreveu o texto escreveu utilizando as palavras certas, os elementos articuladores têm o poder de fazer isso, de trazer essa beleza e essa facilidade. Parece que é um texto simples. Na verdade, é um texto bem escrito e não precisa de palavras difíceis. Só precisa que você entenda o uso dessas palavrinhas e saiba utilizar conforme a função que você precisa. Tá bom? Então, vamos lá entender quais são esses elementos que trazem clareza, coesão, coerência e fluidez para o meu texto. Nessa forma, o texto, você sabe que você entendeu o tema, você planejou o seu texto na hora de escrever. Uma coisa que a gente não pode esquecer e nem deixar de lado são esses elementos. Eles existem muitos, 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 muitos elementos. Numa aula, a gente não consegue contemplar todos, mas não tem necessidade. O que é importante é que você compreenda as suas categorias e que você saiba, esteja consciente e lembrando o tempo todo de utilizar na sua redação. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai trabalhar são os elementos que trazem uma relação de explicação no texto. Como as palavrinhas por que, junto, juntinho e sem acento, pois, devido a, já que, visto que, dado que, por quanto, olha que palavrinha diferente, por quanto. Uma vez que, não são todos, como eu falei para vocês, mas é uma listinha, assim, básica. E você vê que o mais diferente que tem aqui é o por quanto. O que significa por quanto, professora? Nossa, que palavra estranha. Significa por quê. É a mesma coisa do por quê. Qual a importância de você conhecer palavras diferentes? Você não pode usar só o porquê no seu texto. Digamos que você precise usar elementos de explicação dez vezes no seu texto. Você tem que variar esses elementos. Se você usar o mesmo, você está dizendo lá para o corretor da sua redação que você não tem um amplo conhecimento dos elementos articuladores. Então, você usa o porquê, em outra situação você usa o pois, em outra situação você usa o porquanto. E aí ele vai falar, nossa, olha, conhece muitas palavrinhas. É isso que a gente precisa. Claro, usar essas palavras da maneira adequada. Essas aqui, que nós estamos vendo agora, elas têm a função de fazer uma explicação. Olha, o fato X acontece porque existe a situação Y. Então, essa palavrinha é um conectivo. Ele faz a articulação, ele faz a ligação entre as duas ideias, trazendo essa ideia de explicação. E numa redação a gente usa muitos elementos de explicação, tá? Talvez seja os que a gente mais usa. Então, eu quero que vocês deem uma olhada, vocês têm o material aí na escola e pegam essa listinha. Depois, às vezes a sua redação já está pronta, o seu rascunho está pronto. Dá uma revisadinha. Nossa, eu usei muito a palavrinha pois. Vou trocar, vou tirar esse pois e vou colocar um porque, eu vou colocar um visto que ou já que. Você vai mudando ali e vai diversificando. A ideia é essa, tá bom? Então, vamos ver um exemplo na prática aqui. Mas eu sei que você já entendeu o que eu quero dizer. A tecnologia pode ser uma aliada na promoção da saúde mental. Já que, aqui vem a explicação do que eu quero dizer. Aplicativos de meditação e terapia online oferecem suporte acessível a qualquer momento para as pessoas. Então, olha só. Eu trago uma ideia, né? E aqui eu trouxe um exemplo baseado naquela questão da tecnologia que a gente trabalhou na aula anterior. E aí, esse elemento, ele traz uma explicação. Olha, a tecnologia pode ser uma aliada. Falar só isso não é suficiente. Você tem que explicar o que você quer dizer para o seu corretor, o seu leitor entender. Ah, tá. Entendi o ponto de vista. Para isso, você usa um elemento articulador de explicação e faz a sua colocação. Tá bom? Entendido? Vamos para o próximo agora. Elementos que trazem uma relação de oposição. O mas, sem o i, né? Entretanto, no entanto, ao invés de, de um lado, e aí quando você usa de um lado, depois você usa por outro lado, porém, contudo, todavia, contrariamente, apesar disso, embora, e a listinha só cresce. Então, essas palavrinhas eu sei que você também conhece. Com certeza, as que você mais usa são o mas e o porém. Mas, tem outras palavrinhas que a gente pode usar e elas trazem para o texto uma ideia de oposição ou de contrário ou de quebra de expectativa, não é verdade? Por exemplo, as pessoas usam a tecnologia no seu dia a dia, de forma intensa. Mas, esse uso precisa de um equilíbrio, porque senão, ó, por que, de explicação, pode trazer consequências indesejáveis para a saúde mental. Tá vendo? A gente está trabalhando o tema da aula passada usando esses elementos articuladores. Olha como eles são importantes para ir construindo o nosso ponto de vista. Por isso que é importante você fazer frases e articular, usar essas palavrinhas entre uma ideia e outra. Olha como que essa ideia está ligada a essa. E você acha a palavrinha certa para conectá-las. Tá certo? Aqui, eu quero que você preste atenção nas palavrinhas entretanto e no entanto. Você não pode confundi-las com o portanto. Portanto, é de outra categoria. Essas aqui dão uma ideia de contrário ou de quebra de expectativa, né? E o portanto é, você vai ver mais à frente. É uma ideia de conclusão. Certo? Mas, se no momento da prova você tiver dúvida, usa outra palavra. Uso porém, uso todavia, uso apesar, né? A gente não pode usar sem ter total certeza. Tá certo? Mas, você vai, a partir de agora, não vai usar só o mas. Você vai variar um pouquinho. No começo, é bom você pegar a listinha e ir lá. Vai trocando as palavras e olhando na lista. Agora, eu vou trocar o mas pelo todavia. Que eu não tinha hábito, mas vou passar a praticar. A prática é fundamental para a gente ficar bom, assim, na escrita. Realmente, um aluno que escreve sem dificuldade nenhuma em qualquer situação que se apresente. Vamos para o próximo. Relação de oposição. Aqui, nós trouxemos o exemplo. Apesar da tecnologia proporcionar inúmeras facilidades, o uso acessivo das redes sociais tem sido associado a um aumento nos casos de ansiedade e depressão. Olha, apesar de, apesar da tecnologia proporcionar facilidades. Então, é só isso? A tecnologia só proporciona facilidades? Não. Essa tecnologia traz algumas coisas que não são legais também, como ansiedade e depressão. Esse apesar da, usado ali no começo, traz essa ideia de oposição. Essa construção da ideia. Olha como ficou elegante. Certinho? Então, vamos para o próximo. Tipo. Elementos articuladores que trazem uma relação de acréscimo. Aqui é muito importante quando você tem ideias que você precisa acrescentar ou que você vai trabalhar uma lista de alguns elementos. São. Também. Além disso. Outro sim. Ainda mais. Ademais. Bem como. E o E. O E sozinho, sem acento. Se tiver o acento, é o verbo É. Então, o E. Eu, quando falo essa palavrinha, eu costumo falar com som de I. I. Mas essas palavrinhas são para acrescentar ideias. Por exemplo, o excesso de tecnologia pode trazer efeitos indesejados, como ansiedade e depressão. Então, eu quero acrescentar. Eu quero falar só de ansiedade? Não. Eu quero acrescentar um elemento a mais. E depressão. Ou, eu coloco o além disso. Além disso, pode trazer outros problemas. Não é verdade? Então, são elementos de acréscimo que servem para ligar, trazer mais ideias semelhantes àquela que eu trouxe anteriormente. Tá certo? Aqui tem alguns que vocês podem achar diferentes, como outros sim. Mas qual é a ideia? A ideia é a mesma, do acréscimo, tá? E o ademais. Ademais, que é mais ou menos a ideia do além do mais. Além disso. Ademais. Juntinho, né? Outro sim e ademais. São as palavrinhas mais diferentes que a gente tem nessa listinha. Mas você sabe que o uso é esse. É o uso do além disso. Além do mais. E tem isso também. Então, é essa a ideia que esses elementos trazem. Não precisa ter medo, tá bom? E se tiver uma duvidazinha, perguntei ao professor. Professora, eu usei certinho aqui a palavra? E você vai ficando cada vez mais consciente e mais tranquilo e mais seguro para usar essas palavras. Esses articuladores. Certo? Vamos lá ao próximo. A frase aqui, o exemplo que a gente trouxe. As redes sociais proporcionam conexão virtual, permitindo compartilhamento de experiências. Aí, olha só. Ponto e vírgula. Agora, eu quero trazer mais ideias sobre isso. Ademais, poderia ser, além disso, ou também oferecem espaços de apoio emocional e interação social, contribuindo para o bem-estar mental. Pronto, é isso. É isso que nós precisamos fazer. Viu? Não é difícil. Vocês já fazem isso. Mas vocês vão passar a fazer com mais consciência, com mais preparo e com mais habilidade. Certo? Vamos para o próximo agora. Próxima categoria. Relação de finalidade. Os elementos que trazem, que vão proporcionar aí uma relação de finalidade, que são para que, a fim de, olha, a fim não é juntinho aqui, não. A fim de, com o objetivo de, com o propósito de e com o intuito de. Todos esses elementos, eles vão trazer uma finalidade, um objetivo ou a ideia de um resultado. Tá certo? Principalmente, lá na sua conclusão, você precisa trazer uma proposta de intervenção. Você lembra? Na proposta de intervenção, você tem que trazer o objetivo, a finalidade dessa proposta. É para, olha, é preciso que o governo faça x para melhorar tal situação. Ou para, para, ou para que. E aí você pode trabalhar esses outros elementos com o objetivo de, com o propósito de. E são palavrinhas que. Essas aqui, com certeza, ou para, você vai usar muito na sua redação. Então, comece a olhar, onde é que dá para usar, ah, eu quero trocar esse para, eu quero usar outro, né? Só o para, eu não estou mostrando habilidade. Então, será que dá para eu colocar um com o objetivo de? Você vai perceber que o seu texto vai ficar muito mais bonito, vai ficar um texto mais rico em relação às palavras. E ele não vai ficar um texto difícil, ele vai ficar um texto mais claro, mais simples, mais coerente para quem lê, tá? Você vai conseguir mais clareza. E isso é fundamental para a sua redação ser bem avaliada na competência 4, mas faz bem também para as outras. Competência 3, competência 2. Então, é como a gente já conversou. As competências, elas são interligadas. Quando eu acerto uma coisa para uma competência, eu acabo acertando também em aspectos de outras competências. Então, a gente forma, assim, a gente consegue atingir um resultado muito maior, certo? Então, aqui um exemplo para vocês de elementos que trazem uma relação de afinidade. As empresas de tecnologia desenvolvem aplicativos de monitoramento de saúde com o intuito de promover hábitos saudáveis e aumentar a conscientização sobre o bem-estar. Olha só, as empresas desenvolvem aplicativos com o intuito de promover hábitos saudáveis, para promover hábitos saudáveis, com o objetivo de promover esses hábitos saudáveis. Tá vendo? Quero que você perceba que esses termos são sinônimos, em cada categoria que a gente está apresentando, são sinônimos, ou seja, eles são equivalentes, eles são parecidos. Então, você não deve usar um só na sua redação inteira, você tem que variar e variar bastante. Quando a gente olha o contexto, assim, a gente olha o seu texto e vê que o seu texto está cheio de elementos, que são esses elementos articuladores, a gente, quando está corrigindo lá a redação, a gente fica satisfeito. Fala, olha, esse candidato aqui merece a nota máxima na competência 4. E pronto, olha só, o nosso mil vai ficando cada vez mais perto, mais fácil e mais acessível, não é verdade? Então, vamos para o próximo. Relação de causa e consequência. Então, nós temos essa expressão, em consequência, consequentemente, porque, logo, já que, desse modo e o pois. E aqui você percebeu que tem dois elementos que você já tinha visto lá na listinha dos elementos de explicação. O pois e o porquê, eles também servem para indicar uma causa e uma consequência logo a seguir. Mas tem esses outros elementos que fazem esse mesmo trabalho de articular, trazendo essa ideia de causa e consequência. As pessoas usam as redes sociais de modo descontrolado e excessivo, como consequência, podem desenvolver problemas que afetam a sua saúde mental. Está vendo? Causa. Usar as redes sociais de modo descontrolado, excessivo e a consequência. O que acontece? O que vem como resultado? Então, os elementos de finalidade, eles vão indicar isso, o que causa alguma coisa e o resultado. O que é que vem? Exemplo para vocês aí, na prática, num texto. O uso excessivo de tecnologia pode levar ao isolamento social. Logo, contribui para o desenvolvimento de doenças mentais, como ansiedade e depressão. Está vendo que aqui o logo foi usado para trazer a consequência desse uso, desse uso descontrolado? Então, o logo é um desses elementos que a gente pode usar como elemento para indicar, fazer essa relação de causa e consequência. Usem e abusem desses elementos do modo mais adequado, que o seu texto vai ficar, garanto, vai ficar muito bem escrito, vai ficar claro. Você vai arrasar na competência 4. Eu quero que você, realmente, depois de escrever, você olhe para o seu texto. Você revise o seu texto para ver se é possível fazer substituições, certinho? Continuando. E agora, os elementos que fazem uma relação de conformidade. O de acordo com, conforme, segundo. E eu repeti o conforme aqui, mas não tem problema não, vocês estão entendendo qual é a ideia. E aqui nós temos a frase, de acordo com estudos recentes, o uso descontrolado da tecnologia tem sido correlacionado ao aumento de casos de doenças mentais, como ansiedade e depressão. De acordo com, quando você vai citar um estudo realizado, ou você vai citar um argumento de autoridade, um especialista X, o psicólogo fulano, você vai usar essas palavrinhas, de acordo com, ou segundo fulano de tal, ou conforme, né, o autor X. Então, são essas palavrinhas que vão ser adequadas quando você coloca o repertório, principalmente quando você vai trazer isso. Uma referência de uma pesquisa, de uma autoridade no assunto, um especialista. Tá certo? Então, esses são os elementos articuladores que a gente traz para vocês e que nós queremos que vocês comecem a praticar aí no momento de fazer a redação. Você deve estar fazendo agora mesmo aquela redação sobre o uso da tecnologia. Então, vai olhando, vai se explicando, usando esses elementos articuladores para dar fluência para o seu texto. Ele vai ficar perfeito. Certinho? Eu quero que você lembre que, na competência 4, uma das coisas fundamentais é evitar a repetição de palavras, de termos. Nem sempre a gente vai conseguir evitar. Principalmente as palavras do tema, muitas vezes, elas vão aparecer de modo repetido, assim. Às vezes a gente tem um sinônimo, a gente troca, mas nem sempre isso é possível. Tem algumas palavras que vão poder se repetir. A questão é, o olhar do corretor vai para aquelas palavras que poderiam ter sido evitadas, aquela repetição que poderia ter sido evitada, as substituições que você poderia ter feito. Ah, fulano usou só o mais, ele poderia ter usado o porém, o todavia, o entretanto. Então, você tem que mostrar lá para o seu corretor do texto que você está atento, que você tem esse conhecimento e evitar repetições, principalmente as repetições que vêm muito próximas, uma linha próxima da outra, tá? Quando você usa um porquê lá no primeiro parágrafo e você repete um porquê no último parágrafo, não é problemático, mas nós vemos com frequência textos e redações que têm uma repetição muito próxima. Às vezes, no mesmo parágrafo, a palavra é repetida quatro vezes. E são elementos articuladores, que geralmente caem nesse probleminha. Você, como está acompanhando as aulas, está se preparando, você não vai cometer esses erros. Certinho? Então, vamos lá. Aqui está o exemplo da relação de conformidade, que eu poderia ter usado. Segundo estudos recentes, o uso descontrolado da tecnologia tem sido correlacionado ao aumento dos casos. Eu poderia ter usado, conforme estudos recentes, você percebe que o uso é o mesmo, não é verdade? Então, é só esse olhar que nós precisamos ter para os elementos articuladores. Vocês vão receber aí umas atividades para fazerem, mas eu quero que vocês tenham essa listinha sempre à mão para fazer esse estudo no momento de escrever. que palavra eu posso usar? E vai ficando tão prático, tão comum, que aquela palavra que você achou que era estranha, de repente, ela não é mais. Ficou fácil, ficou simples. E chega um ponto que você não precisa mais parar para pensar. Fica simples, fica comum. É uma habilidade que você conquistou. E a partir do momento que virou uma habilidade, pronto. A gente faz sem sofrimento. E a nossa regra é essa. Vamos aprender a escrever bem, ter sucesso na redação, com alegria e sem sofrimento nenhum. Tá certo? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma